Aqui é dentro do prédio militar lá, o Museu Militar, tem uma parte que estão reformando, então vou tirar uma foto, parece tudo igual, mas, olha lá, cúpula grande lá, parece de ouro, dizem que o Napoleão está enterrado aqui, a tumba dele é toda de ouro, chique no último, né?